Oi gente! Pra vocês que são novos aqui no canal, eu me chamo Kessia Eu me chamo Kessy Laine E bem vinda a mais um vídeo aqui no canal Bom gente, no vídeo de hoje nós vamos agradar minha mãe com o braço machucado Pra quem não sabe, minha mãe machucou o braço no trabalho dela E aí ela teve que ir só o braço dela Mas graças a Deus eu tô correndo tudo bem E hoje nós vamos agradar minha mãe até meio dia Então antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like nesse vídeo Ative o sininho da descrição pra não perder nenhum vídeo Se inscreva aqui no canal e principalmente segue minha mãe também no Instagram Que é Deiziane Júlio E comenta aqui embaixo também ideia de vídeo pra gente gravar pra vocês E bora pro vídeo Bom gente, minha mãe tá aqui ó Oi gente, bom dia Bom mãe, hoje você vai pedir qualquer coisa pra mim que vai te agradar Eberto de Deus Eita Glória O que que a senhora gostaria de comer agora? É, café agora É, café agora Amanhã São exatamente 10h42 Tô com um café né gente, vamos lá Hoje é me agradando até meio dia né Então tá coitão É, o que que eu quero Arruma lá um cafézinho pra mãe lá Qualquer coisa É, pode ser um Nescau com pão Um escoito mateiro Tá Pode Bom gente, a gente já começou agora a fazer o Nescau da minha mãe Bora Bom gente, aqui já está o achocolatado Que a gente vai fazer o Nescau da minha mãe A gente vai comprar ainda o leite tá gente E esse Nescau aqui gente, tá acabando Entendeu? É por isso que a gente vai usar esse aqui A gente gosta muito desse aqui né Kekê? É Isso aí gente, só que não tem Acabou esse daqui Então eu já vou usar esse daqui Vamos comprar o leite agora Bom gente, nós estamos já indo Tá Bom gente, já estou indo Tá indo eu e meu irmão Então a gente vai indo na casinha pequena A gente vai ali comprar Porque tá voltando Tá Tá, aquece Então vamos ter que chegar em casa Eu comprei só um, tá gente Mas eu vou dar depois que minha mãe Com meus irmãos Mas eu comprei um de trecho Tá bom Então, vamos Meu Deus, a gente se calou já lá Então, acabamos de chegar Vai lá Fui Aquece aqui ó Pé da minha mãe Então a gente volta com vocês arrumando Bom gente, aqui já está tudo ó Tá o achocolatado como eu falei O leite que a Silane foi lá comprar Junto com meu irmão João Vitor E aqui também tá o pão Agora eu vou pegar a manteiga Pra gente começar já a preparar O café da manhã da minha mãe Bom gente, já peguei aqui a manteiga Ó, a manteiga que a gente mais gosta é da Qualy E a gente vai preparar agora o pão da minha mãe Gente, pôr a manteiga aqui no pão Ó, a gente tá preparando Pôr a manteiga aqui no pão E eu já lavei a mão, tá gente Pra fazer Isso aí Bom gente, estamos fazendo agora Descaldo a minha mãe Que é a achocolatada Ó, gente, já está pronto aqui o nosso achocolatado Que no caso é nem escala, né gente Ó, tá prontinho aqui Deixa a câmera focar Tá vendo, bem prontinho aqui Enquanto isso a Keké está preparando o pão da minha mãe Né, Keké? Ó lá, Keké tá ali ó E enquanto vocês já preparam o pão aqui Eu já volto aqui com vocês Bom gente, ó Coloquei já aqui o pão Com o salão e manteiga Bom gente, já está pronto aqui o nosso café Que a gente fez pra minha mãe, ó Caprichando aqui Tem pão, tem biscoito E também o Nescau que a gente fez é Agora a gente vai entregar pra essa Tomar com o salão e o meu salão Pelo amor de Deus Ela está pronta aqui Aí é Vai vai Deixa aqui Pronto Aqui Só entregar a mão Ó, gente Obrigada Eu vou enfiar com o nariz Ó Obrigada Primeira missão concluída, né Olha, gente Um pãozinho com as gandela Mescau Biscuitinho de sal com manteiga Obrigada Bom gente, minha mãe já está acabando agora de tomar café É É, ficou gostoso Parabéns Oi, pega o quê? Uhum Bom gente, acabamos aqui de voltar Acabamos de tomar nosso café E agora a gente vai fazer, né Pra perguntar a minha mãe o que que ela quer mais, né Agora, né Então bora lá, gente Bom mãe, o que que a senhora quer agora? Já estou cheia, né Estou bebendo café O que que eu quero agora? Já sei Pera aí, João Quer uma mensagem no pé? Quer o quê? Corta minha unha, que assim Tá bom Corta minha unha, que eu estou precisando do pé Bom gente, já peguei aqui a copinha de picô cortador Vim encher essas coisas e vou cortar a unha da minha mãe Falei agora Falei Vamos cortar a unha da minha mãe Bom gente, agora a gente vai cortar agora a unha da minha mãe Caso eu, né Ei, coisa boa Falei Falei Bom gente, acabei agora de cortar a unha aqui da minha mãe Né, mãe? Gostou do meu almoço? Corta isso aí Parabéns Bom gente, agora a gente vai agora pra última Agradando a nossa mãe pra gente já finalizar esse vídeo Mãe, a última coisa O que que a senhora quer de almoço? Perdão, vai O que que a senhora quer fazer agora? É, a última coisa, né Pega lá um Eu tomei café, já fiz unha Agora eu vou limpar meu rosto Fica mais nova E dessa vez a gente vai fazer isso aqui Que é, né Gente, peguei o leite conômita Peguei... Leite colônia É, que que Leite conômita Agudão Leite colônia Peguei o leite conômita E o algodão Para a gente limpar o rosto Gente, eu limpo isso daqui Eu já to acostumada Porque eu limpo o rosto do meu pai Então Aí a gente vai limpar agora o rosto da minha mãe Tá bom? Leite colônia Então Leite colônia Leite colônia Leite colônia Quando eu douce O meu pai O meu pai Leite colônia Leite colônia Eu meimo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gostei, café na cama, limpou meu rostinho, cortou minha unha, tem que fazer mais desses vídeos. E aí, Kekê, gostou de gravar também? Gostei. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, Kekê? Como a gente falou no anterior, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho da like, eu só vou não perder nenhum vídeo. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Bom, gente, nesse vídeo bater sem like, nós vamos trazer agradando a nossa mãe por 24 horas. Conto com vocês.